A minha filha começa a falar, papai, agora você só canta esse livro? É, eu também Não tô ouvindo, querido Eu me rasgo Muito bem, eu faço Mas renovamente Eu me pulo A minha filha em ti Mas peço que Tua presença Aumente A minha filha em ti Faz tu Mas venha novamente Eu me pulo A minha filha em ti Mas peço que Tua presença Aumente E seu passado Eu vou Aumentei A tua fumaça de glória Eu estarei Longe dos santos Dos santos Não sei mais Quem te avisou Quem te avisou Dos santos Dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver E onde estiver E onde estiver Não vai ter A glória A glória De Deus Seja visou Seja visou Os santos Dos santos Dos santos Em outro lugar Seja visou Ela me limua É Seja visuo Ela me limua Ela me limua population A glória Ela me limua E a show é a luna Saga 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 Eu adoro, eu adoro, eu adoro Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.